Lote número 7 em leilão, tá na tela, cruiser 1414, tá aí, sistema de injeção com avarias, tá na tela, 32.500 eu tenho, a oferta é online, 32.500 eu tenho, a oferta é online, por enquanto, mais 33 eu tenho, aí 500 eu tenho, a oferta é online, a oferta é online, 34, eu tenho, a oferta é online, 35.000 eu tenho, 36 eu tenho, a oferta é online, 36.500 eu tenho, 37.500 eu tenho, a oferta é 38.000, 38.000 eu tenho, online por quanto? 39.000 eu tenho a oferta online, 39.500 eu tenho a oferta online por 40 mil, 40.000 reais eu tenho a oferta, oferta online por quanto? Não mais, 40.500 eu tenho a oferta online, 40.000 e quinhentos eu tenho a oferta, oferta, não mais, 40.000 e quinhentos eu tenho, 41,5 mil eu tenho, a oferta online, 41,5 mil, 42 mil, a oferta auditório, por enquanto, 42 mil reais eu tenho, a oferta auditório, 42, dou-lhe uma, 42, eu tenho, a oferta auditório, e se ninguém mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 500, eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe 42,5 mil eu tenho, a oferta e três, eu tenho, a oferta auditório, 43, eu tenho, a oferta auditório, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe 43 mil reais, a oferta auditório, e se não mais, venda. Boa sorte a todos, as compras do lote 1 ou lote 80, Banco Santander, vendendo, lote 1, em leilão, Toyota Hilux, 22,22, na tela, da equalizada, 156 mil reais, eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 156 mil eu tenho, a oferta, a oferta online, por enquanto, não mais, 156 mil eu tenho, a oferta online, e se não mais, é condicional, dou-lhe uma, eu, a oferta online, e se não mais, é condicional, dou-lhe duas, e 100 mil, a oferta online, e se não mais, é condicional, lote número 42, Hilux, 20,20, em leilão, 102 mil reais, eu tenho, a oferta e 4, 104, eu tenho, a oferta 104 mil, a oferta e 6, eu tenho, e 8, 108, eu tenho, 110, eu tenho, e 12, 112 mil reais, eu tenho, a oferta e 14, eu tenho, a oferta online, 118, eu tenho, a oferta online, 118 mil reais, eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 118, eu tenho, a oferta, a oferta online, é lote 42, na tela, Hilux, 20,20, em leilão, 122, eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 124, eu tenho, a oferta online, 124 mil, eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 124, eu tenho, e se não mais, é condicional, dou-lhe uma, 124 mil reais, eu tenho, a oferta online, e 6, eu tenho, a oferta online, 126, eu tenho, é condicional, 128, eu tenho, a oferta online, 128, eu tenho, a oferta online, 128, eu tenho, a oferta online, e se não mais, é condicional, dou-lhe uma, 128, eu tenho, 130, eu tenho, a oferta online, 130 mil reais, eu tenho, a oferta, a oferta online, por enquanto, e se não mais, é condicional, dou-lhe uma, 130, eu tenho, Eu tenho a oferta online e se não mais, pode falar, 130 mil eu tenho, é lote 42, Hilux, 20 e 20 em leilão, 130 mil reais eu tenho a oferta online, pode cair o incremento para mil, o incremento é de mil e mil agora, 130 mil reais eu tenho e se não mais eu vou vender. Uma, 130 mil reais eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 130 mil reais a oferta online e se não mais, venda. Lote número 25, Sandero sensacional, 19 e 20 em leilão, 22 eu tenho, a oferta online e 500 eu tenho, a oferta auditório 23 e 500 eu tenho, 24 online e 500 eu tenho, a oferta 25 eu tenho, a oferta online e 500 eu tenho, 26 eu tenho auditório e 500 online, 26 e 500 eu tenho, a oferta, oferta online e por enquanto, não mais, 26 e 500 eu tenho, A oferta online e por enquanto, não mais, 27 e 500 eu tenho, a oferta online e por enquanto, não mais, 27 e 500 eu tenho, a oferta online e por enquanto, não mais, 27 e 500 eu tenho, a oferta online e por enquanto, não mais, 27 e 500 eu tenho, a oferta online e por enquanto, não mais, 27 e 500 eu tenho, a oferta online e por enquanto, não mais, 27 e 500 eu tenho, a oferta online e por enquanto, não mais, 28 e 500 eu tenho, a oferta online e por enquanto, não mais, 28 e 500 eu tenho, a oferta online e por enquanto, não mais, 28 e 500 eu tenho, a oferta online e por enquanto, não mais, 28 e 500 eu tenho, a oferta online e por enquanto, não mais, 28 e 500 eu tenho, a oferta online e por enquanto, não mais, 28 e 500 eu tenho, a oferta online e por enquanto, não mais, 28 e 500 eu tenho, 30 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto não mais, 30, 30 é o lote 25 30 mil reais é Sandero, 19, 20 em leilão, a oferta 30 mil e tem e vou vender, uma 30 mil reais eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 30 mil reais a oferta online e se não mais venda 44 lotes X1S Drive 13, 14, leilão, voto 8 57 mil reais a oferta online quem dá mais 57 eu tenho a oferta, oferta online por enquanto, não mais 57 mil reais eu tenho a oferta online 57 eu tenho, a oferta, oferta online e se não mais é condicional do Lume 57 eu tenho e 8 e 9 eu tenho, a oferta online 59 mil reais eu tenho a oferta online e se não mais do Lume 59 mil reais eu tenho a oferta online 59 eu tenho alô mesa 59 eu tenho a oferta online 59 59 eu tenho pode voltar 59 60 51 eu tenho a oferta online 61 mil reais eu tenho a oferta online não mais 61 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe uma 61 mil reais eu tenho a oferta online pode cair o incremento para 500 61 eu tenho o incremento é de 500 e 500 e vou vender uma 61 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas não mais 61 mil reais a oferta um e se não mais venda lote 54 dublô advento e um ponto 8 flex 14 14 leilão airbags danificados motor não original mas regularizado na base estadual de registro está na passada olha a borracha da dublô olha aí excelente oportunidade muito bem conservado pneu tanquinho cheio de gominho e ainda vem com manual filé em leilão Henrique 28 mil reais oferta de São Paulo e que ainda mais 28 mil reais oferta online brigando 28 alô sorriso jogue jogar na rampa pra gente por favor que eu tenho 5 pessoas querendo mandar lança aqui não consigo ver 28 mil reais online filé 28 mil reais online eu tenho e quem não mais e 500 28 mil e 500 oferta online 29 mil e 500 é de São Paulo oferta 29 mil e 500 e quem arredonda quem arredonda no Luma é o lote 54 mesa 29 e 500 eu tenho oferta online brigando 29 e 500 e pode cair incremento pra 200 o incremento agora é de 200 em 200 reais 54 o lote tá aí doblou de vendre 1.8 flex 14 14 29 mil e 500 eu tenho mesa a oferta online 29 e 7 29 e 9 eu tenho online 29 e 9 29 e 900 oferta online 29 e 9 eu tenho a oferta online brigando e quem dá mais 29 e 900 eu tenho mesa a oferta online brigando 29 e 9 29 e 9 eu tenho e eu vendo do Luma 30 mil e 100 online eu tenho e vou vender e 300 30 mil e 300 eu tenho e vou vender do Luma 30 mil e 300 oferta online 30 mil e 300 eu tenho e vou vender Doni Duas é o lote 54 30 mil e 500 e 7 agora 30 mil e 7 do Luma 30 mil e 700 online 7 online eu tenho 30 mil e 7 e 9 30 mil e 9 do Luma 31 e 100 31 e 100 online do Luma 31 e 100 oferta online 31 e 100 eu tenho Vou vender, Doni Duas 31.100 reais, a oferta online 300, Doni Uma 31.500, Doni Uma 31.500 online, 31.500 online Eu tenho, vou vender, Doni Duas 54 é o lote, e 7 31.700, Doni Uma 31.700, oferta e 9 31.900, Doni Uma 32.100, Doni Uma 32.100 online, 32.100 Eu vou vender, Doni Duas 32.100 reais, a oferta online Sino Mais, 32.100 Online, vendido 32.100 Lote número 53 Gol MPI, 22.23 Em leilão, tá na Passarelo, 4 porteiras Ar-condicionado, direção hidráulica E vem, é manual e chave, Jacaré Manual e chave reserva Olha que beleza, 38.500 reais Eu tenho, tá com quantos mil carros nesse carro aí? 46.000 Km, é novo o golzinho 40.000 reais, oferta online E 500 40.500, eu tenho Araraquara 40.500, oferta online E que não mais? 41.500 online eu tenho Por enquanto, mesa É o lote 53 Empregão Gol MPI, 22.23 Em leilão 42 eu tenho 42 oferta É Piracicaba Mandando oferta 42 online eu tenho 42 42 eu vou vender Doni Uma 42.000 reais, oferta online 42 online eu tenho E vou vender Doni Duas Diga mais E 42.000 A oferta online Se não mais 42.000 Vendido Online